A Polícia Federal intimou o general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, para prestar depoimento na investigação sobre o ABIN paralela durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos até lá então conversar com a Gabriela Veras, que vai trazer mais detalhes pra gente, é claro, todos os desdobramentos e os avanços dessa investigação. Gabi, muito bom dia e uma excelente quarta-feira. Oi, Cássio, ótimo dia pra você, bom dia Regina também, a todos que estão por aqui na nossa companhia, todo dia um desdobramento diferente com relação a essa operação da Polícia Federal, que apura esse esquema criminoso que atuava na ABIN. E os próximos desdobramentos, principalmente pra próxima semana, é esse depoimento que já tá marcado do general Augusto Heleno, ele que comandava o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, à frente aí do governo Bolsonaro, durante todo o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi intimado pra prestar esclarecimentos sobre esse caso da ABIN na próxima terça-feira, já na semana que vem. Isso porque durante o governo Bolsonaro, a ABIN era vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional e ele era ministro aí do GSI, então deverá prestar esses esclarecimentos. Vale lembrar que a Polícia Federal tem deflagrado aí operações com relação ao que funcionava lá na ABIN, o que eles chamaram aí de ABIN paralela. Na semana passada, Ramagem, deputado Ramagem, foi um dos alvos. Nesta semana, vereador Carlos Bolsonaro também. E a expectativa é que, com o depoimento do general Augusto Heleno na semana que vem, mais desdobramentos possam acontecer a partir de informações que ele possa sair passar pra Polícia Federal. O último e mais recente desdobramento que a gente tem com relação a essa operação da Polícia Federal foi a demissão do diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência, o Alessandro Moretti. Isso depois de uma fala do presidente Lula na manhã de ontem, onde ele disse o seguinte, que não haveria mais clima pra manter a mesma equipe da Agência Brasileira de Inteligência, caso ficasse comprovado que essas pessoas tiveram ali qualquer tipo de contato com o deputado Ramagem, que estava à frente da ABIN durante o governo Bolsonaro. Depois disso, a Polícia Federal comprovou que existia ali um conluio pra que essa organização funcionasse dentro da ABIN e Alessandro Moretti, portanto, foi demitido em uma edição extra no Diário Oficial de ontem. A saída dele foi, de fato, oficializada. O governo bateu um martelo com relação a isso. Quem vai assumir no lugar dele é o Marco Sepic, que vai deixar o comando da Escola de Inteligência da ABIN e será, portanto, a partir de agora, o diretor adjunto da Agência Brasileira de Inteligência. Como o próprio presidente Lula já tinha adiantado, a expectativa é que mais pessoas possam ali ser demitidas exatamente por ter ali qualquer tipo de contato, qualquer tipo de ligação com o Ramagem, que é o principal investigado nesse caso da ABIN Paralela, que espionava, enfim, monitorava ilegalmente políticos, pessoas públicas, de uma forma geral, que se posicionavam ali de forma contrária ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês. Certo, Gabi. A gente segue acompanhando, então, todos esses desdobramentos. Inclusive, hoje, a gente faz uma análise aqui, ao longo da programação do Manhã Band News, uma análise política, enfim, de como fica todo esse cenário. Gabi, muito obrigada pelas informações e um bom trabalho aí pra você em Brasília. Gabi, muito obrigada.